Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Luiz, estamos aí continuando nossa viagem, cara. Estamos subindo aqui no trecho entre Barbacena e Santos Dumont, né? Trechozinho bem legal e a gente tá pra entrar aqui no nosso tobogã. O tobogã, cara, que pra quem não conhece é um dos trechos mais temidos pelos caminhoneiros aqui que vão entre BH e o Rio, cara, porque é um trecho muito técnico, né? É um trecho que exige muito do motorista e do caminhão. Cara, é tipo um decidão, muito louco, aí depois tu sobe assim. Negócio de louco, velho. Negócio que só é maluco pra encarar, sacou? Eu não sou muito maluco, mas é... né? Deu um pouquinho, né? Mas cara, é um dos melhores trechos aqui, sem dúvida, dessa viagem. E, pô, não tem o que se falar, cara. É massa e a galera vai curtir muito andar por esse trecho aqui. A gente já tá pra chegar em Juiz de Fora. Vixe, o caminhão chega e deu uma amarrada, cara. Mas não é só eu que tô devagar, não, velho. Todo mundo que vem ali atrás, ó, de caminhão em si, esse bicho vem se borrando, velho. Essa subidinha aqui é um topozinho chato, velho. Pra quem tem caminhão mais fraco aí e tal, ou tá com uma carga mais pesada, não tem onda, não, velho. É punk. Punkera mesmo aqui. Já tá sexta aqui. E a gente entra agora no tobogã. É famigerado tobogã. Cara, e o problema é que ele não é um... Um negócio... É... Sim, cara. Ela é uma descida forte, sim. Caramba. Né? Ele é um trecho que você tem que vir ali engatado com o freio motor no... No talo. Né? Pra poder ir descendo, ó. Tobogã. Reduz a velocidade. Né? Vocês vão ver que o naipe do tobogãzinho aqui, que tem entre Barbacena e Santos Dumont. Olha o naipe do negócio lá do outro lado. O problema é que tem carro pequeno na frente. Tanto pensa, tipo um... Um tranqizão solto aqui, ó. Vê se a gente sobe. E a galera gosta de, tipo, soltar o caminhão mesmo, cara. Pra poder, pelo menos, subir o tobogã aqui de boa, sabe? Vamo lá. Simbora. Tô chegando aqui em Juiz de Fora. Bração, galera de Juiz de Fora. Né? Obrigado também, cara, pelos comentários aí no último vídeo. Né? Eu vi que a galera gostou aí desse... Desse trecho aí. Né? Então... É... Obrigado. Né? E pelo apoio. Obrigado pela... Pela força que vocês têm. Lempridão, cara. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Né? Tem muita coisa aí, massa, pra sair. Né? Entre eles, esse trecho aqui. Né? Esse trecho aqui, ele é todo novo. Né? Eu andei pouco neles, né? Eu tava andando muito mais lá pras bandas do Espírito Santo. E agora eu vou andar... Do Espírito Santo, ó. Tava andando muito mais lá pras bandas do Mato Grosso. Né? Vocês viram que eu passam um tempão andando pra lá. E agora o mapa começa a se expandir aqui pras margens de BH, Goiás. Né? Então eu creio aí que a próxima junção aqui vai ser entre Belo Horizonte e... Bem-vindo a Santos Dumont. Nossa, vou pular. Pulei. É... Creio que a próxima junção aí vai ser entre Belo Horizonte e Uberaba, Uberlândia ali, pela 262. Então vai ser bem legal juntar esse trechozinho aqui. Cara, eu tenho a impressão que esse mano não vai resolver virar, não. Resolver... Pular umas marchazinhas, né? Dar uma cruzadazinha aqui pra facilitar a minha vida. Isso daqui é a cidade de Santos Dumont. É uma das novas cidades aí desse trecho aqui. É bem familiar, né? As cidades aí. Mas que deve ser editada em breve. Lembrando que esse trecho aqui ainda não está acabado. É um trecho inacabado ainda. E que deve ser terminado nos próximos dias aí. Né? Agora com três editoras as coisas começam a andar de forma mais rápida aqui no ERR. Como dá pra ver aí, tem umas empresas aqui. Eu acho que aqui é Rodomar. Isso aí. Eu acho que nem carga tem ainda aqui nesse trecho. Então, Rio de Janeiro, 270 quilômetros. Juiz de Fora, 40. Próximo trechozinho ali. É o mais legal nessa viagem que a gente vai até Juiz de Fora. Apesar que não, porque o Juiz de Fora está fora da rota ali. Você tem que entrar na estradinha e tal. Fica meio fora do foco. Mas vamos... Juiz de Fora, cidade da Sheila Carvalho, se eu não me engano. É o Tchan. Porra, velho. Nessa viagem aqui eu estou sendo bem saldosista, né? Estou lembrando a galera que já foi, já voltou. Se eu não me engano também é a cidade da Claudinha Leite, eu acho. Uma fazenda ali. Já tem a galera brincando de farm ali. Né? Aqui nessa fazendinha que tem que ir na lateral. Como dá pra ver, o acabamento não está tão cru, mas... Ainda tem algumas coisas pra se finalizar nesse trecho aqui, ó. Tem umas vaquinhas aqui soltas na pista. Subir uma marcha aqui pra subir mais de boa. Vamos lá, vambora, vambora. Vamos mandar um salve? Hora de mandar salve aí pra galera, cara. Vamos lá. Vamos mandar um salve aí pro... Guilherme Araújo, cara, que está aí com a gente. Também lá no grupo do EA no Facebook. Né? Se quiser entrar, é... Facebook.com barra grupos barra mapa EA. Esse é o nosso grupo, né? Vamos dar um salve aí pra galera. Cadê? Quem mais? Quem mais? Quem mais que está aí? Quem mais que está aqui? Justi de fora. Entrando à direita. Só que não é o que eu quero. Bora, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui o nosso Zypad. Pra ver quem está onde. Manda aí Gustavo Melo. Mais um salve aí pra ele. Sempre está aí postando fotozinha. Christian Moraes, cara, que está ali com uma pá de caminhão rosa. Nunca vi tanto caminhão rosa na minha vida. BR 040, Washington, Luiz. Né? Agora já começa a hospedagem. Típico da região aqui de entrada Rio, São Paulo. Sempre tem essas treitas. José Antônio ali, que está com MP4. Acho que é MP4, né? Esse novo Axel. MP5, sei lá. Victor Schroeder, que está ali com o seu 113. E eu vou ter que frear aqui. Vou ter que passar pra cá. Vamos sempre pro Dente. Passar pela via fácil aqui. Joga o caminho pra cá. E fecha ali. Acerta o Manolo. Bingo! Oi! Né? Vamos lá. Vamos continuar lendo aqui. José Augusto ali. Que é o Goku. Gohan. Taca N10. O cara é guerreiro, cara. Ele só anda em coisa legal. É N10. É carga antiga. É. O cara é um guerreiro. Tem razão dele gostar dos Super Saiyajins ali. Na foto do perfil. Vamos descendo aqui, ó. Começar a descida da 040. Mas, vamos deixar isso pra próxima. Pra próximo trecho. Não é verdade? A gente vai ficando por aqui, galera. Um abraço a todos. E a gente se vê na próxima. Um abraço a todos. E até mais. Fui-me!